O que você tem? O que foi? Por que está chorando? Teve outro problema com a Maria? Não. Então, o que foi? Nada. Que hora seu irmão vai embora? Alessandro, olha, eu não disse nada para o Demetrio ir embora. Por que não? Por que? Porque ele é o meu irmão. E mesmo que ele tenha agido tão mal comigo, eu não tenho coragem de expulsar ele. Eu não posso. Então eu mesmo faço. Não se preocupe. Não, não, não. Me escuta antes, por favor. É que a minha tia me implorou que eu desse uma oportunidade e que eu tentasse perdoá-lo. Eu sei que eu deveria odiá-lo por todas as coisas que ele me fez. Mas eu não posso. Eu não posso. Apesar de tudo, ele é meu irmão. E eu gosto dele. Às vezes, eu não entendo a forma tão rápida como você muda de opinião. Mas dessa vez eu sinto muito. Você não sabe como me incomoda o fato dele estar aqui. E eu não vou tolerar que ele fique nem mais uma noite na minha casa. Não, não, não. Alessandro, por favor. Estou te pedindo. Não faz isso. Pelo amor de Deus, é a minha família. Não, não, não. Não, não. Está bem. Diz para o seu irmão que ele pode ficar uns dias, se é isso que você quer. Obrigada. E aí E aí No, no vayas presumiéndonos